Acabou agora, amigão, 3 a 1 de virada para cima do Al-Ilau, conforme previsto, jogo de Mundial, semifinal, todo brasileiro passa perrengue, não só brasileiro, todo sul-americano passa perrengue, mas como a gente é muito mais passional ao jogo, a gente tende sempre a ter uma dificuldade maior do que a prevista. Prevista para quem não conhece, porque quem conhece sabe que sempre vai ser um jogo tenso, ainda mais quando os caras saem na frente. Mais uma vez o Flamengo teve dificuldade, como teve contra o River Plate, e isso é natural. Por quê? Porque toda vez que um adversário de nível técnico inferior ao Flamengo for jogar contra o Flamengo, na medida em que o Flamengo vai se tornando um time mundialmente famoso, todo mundo aprende a jogar contra o Flamengo, ele vira o alvo. Então, mais uma vez, um time soube anular as principais jogadas do Flamengo durante um grande período, e ainda assim o Flamengo conseguiu ir lá e virar a partida na base do seu talento individual e também de algumas jogadas coletivas que foram muito menores do que normalmente acontece no Campeonato Brasileiro ou até na Libertadores da América, mas isso não é o primeiro jogo nem o segundo. O Flamengo conseguiu ter dificuldade com o Botafogo, com o Vasco, com o CSA. O Flamengo tem dificuldades quando o adversário, eu estou olhando ali porque está tendo a comemoração dos jogadores do Flamengo pela classificação que acabou agora o jogo 3-1. Enfim, quando o adversário do Flamengo se propõe a não jogar e impedir o jogo do Flamengo, que é o que acontece com o Aulal a partir do momento em que ele faz 1x0, o jogo para o Flamengo evidentemente fica muito difícil, como fica difícil para qualquer time do mundo quando você tem um time que te conhece e disposto a que não haja jogo. O Flamengo conseguiu reverter muito bem a situação, o time do Aulal não é bobo, não é um time bobo, é um time que inclusive foi montado pelo Jorge Jesus e o Flamengo mais uma vez, assim como em quase todos esses casos que eu falei, achou uma maneira de ganhar até quando ele não está bem. E o importante de um grande time bem armado não é quando ele ganha, é só quando ele joga bem, é um time que ganha até quando não faz o seu melhor partida e o Flamengo tem mostrado isso com muita qualidade. Só que agora o peso acabou, a obrigação acabou. Agora é Flamengo e se tudo der certo, se o Liverpool garantir a vaga dele contra o Monterrey, Flamengo e Liverpool. E aí a obrigação é do Liverpool. Aí quem vai jogar como o Aulal é o Flamengo, porque não que o Flamengo seja do tamanho do Aulal, mas ninguém está esperando que o Flamengo ganhe do Liverpool. O líder do campeonato mais rico do mundo, o campeão da Champions League tem que ganhar do time sul-americano, é isso que o mundo espera. E aí o Flamengo vai poder talvez entrar em campo, como há algum tempo não entra, e relaxado jogar. Uma grande decisão, mas jogando o seu futebol da maneira que ele sabe, porque perder não era uma tragédia. Hoje, se perdesse, era um problema, era uma tragédia, era a capa de jornal, era encheção de saco, enfim, etc, etc, vexame, vergonha, como as pessoas falam, né, quando o Atlântico Mineiro, o Inter e tal. Então o São Paulo mesmo, quando foi em 2005, passou uma perda do caralho, ganhou 3x2 lá no finalzinho e tal. Mas, missão cumprida, o Flamengo não passa mais vergonha no Mundial, a não ser que aconteça uma goleada histórica do Liverpool, mas não é essa a ideia, e não é isso que a gente espera. Agora é o Flamengo relaxar e entrar em campo para fazer aquilo que a gente espera dele, que é jogar futebol bem jogado. Contra o Liverpool, ele vai poder jogar futebol sem nenhuma obrigação de fazer um tipo de resultado. Qualquer resultado ali é aceitável, inclusive o título do Flamengo, que é o que eu acredito. Flamengo, que é o Flamengo, que é o que eu acredito.